E o Maicon que vinha sendo um monstro pelo alto, rebatendo todas as bolas cruzadas, é obrigado a jogar lá pra frente e jogar no... Música Olha, vamos deixar o que a gente fez na quinta passar despercebido, não! Vamos com tudo hoje! Vamos com tudo hoje! Vamos com tudo hoje! Música Música Vem por baixo o Bruno pra cima dele, Maicon, Robinho foi mais esperto, roubou, tá na linha de fundo, tentou o drible em cima do Maicon, agora pro zagueiro do São Paulo Música 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 Marca o seu gol fora de casa por enquanto, fica tomada dominada, ficava aqui atrás do trelo, aí o Maicon joga mais de Maicon Cruzamento deu por baixo, Maicon abriu o compasso, ficou com ela, zagueiro do São Paulo, tiro de lá, por cima sai jogando com o Maicon Música Música E quando é preciso, zagueiro, zagueiro, Maicon atira lá pra frente, sustenta como pode, o Toluca fez 1 a 0 de cabeça, Uribe foi só, bola cruzada pro Maicon, tirou pra escanteio Música Música A bola já tá rolando no Morumbi, agora tá Maicon de cabeça Música Música Tá cruzada, Maicon ganha mais uma, é lindo Maicon perder uma bola cruzada na área, mas fora enfiada, é pro Uribe, Maicon dá o carrinho perfeito Olha como ataca a sua bola, carrinho acusado com o zagueiro do São Paulo pra travar o Uribe Silva, levanta na área, corta Maicon Música 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 Deu nas costas do Bruno, Paulo da Silva deu na área, Maicon tira mais uma Música 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 Não sei se ele vai continuar esse segundo tempo, mas ele segura aí. Aí o Silva, mais uma bola cruzada, tira o Maicon. Maicon é muito forte nesse tipo de jogada. Artilharia, durante a era do São Paulo, costuma funcionar com Maicon. Maicon para a cobrança, ele perde o leito! Gol! Mais um pênalti perdido na história do São Paulo! Passou, condição não é boa, apenas chega, faz um cuidamento na área, vem o desvio, tem defesa, agora vou pegar! Gol! 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 Gol do São Paulo! Michael! Um pouco subsamples pra você curtir no finalzinho do jogo! Um toque no Maicon, a bola entra! Gol do São Paulo! Vamos comer estrogonofe agora! Chupa estrogonofe! Chupa! 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 Fala! Chupa! Obrigado.